Oi, gente, eu sou a Ro, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim contar pra vocês qual a minha tibiar, o que eu vou ler, né, durante o mês de setembro. E como vocês sabem, eu tô sempre envolvida em alguma leitura coletiva e tá rolando aí também, né, o projeto de Crônicas Lunares que eu estava organizando porque a galera pediu e eu sou muito feliz quanto a isso porque eu não imaginava que esse projeto ia dar tão certo. E durante esse mês de setembro nós vamos ler o terceiro livro da série, que é Cress. Essa aqui basicamente é uma história como se fosse um reconto da Rapunzel. Gente, tá com o cabelo enorme na capa e eu dei um bug aqui sobre qual era a princesa. E, gente, eu adorei os dois primeiros livros da série. Tem resenha de Cinder aqui no canal. Eu já conversei com vocês sobre Scarlet, que era o segundo volume, que era como se fosse o reconto da Chapeuzinho Vermelho. num vídeo de leituras do mês. Eu vou deixar aqui nos cards qual foi o vídeo pra vocês conferirem. E, assim, eu tô muito empolgada pra ver como é que vai ser essa história agora de como que a autora vai unir as personagens, né? Porque por mais que cada uma tenha a própria história, a autora tá unindo todas no final. Então, eu tô, tipo, muito curiosa de como é que vai ficar nesse livro aqui. Lembrando que se você tava lendo essa série, ela tá parada, esse livro aqui tá parado na sua estante, e você quiser ler com a gente, Cress, você ainda pode. É só você mandar uma mensagem por direct pra mim no Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Na verdade, ele tá sempre aqui embaixo no box de descrição. Me manda uma mensagem por lá que eu coloco você no grupo de leitura, tá bom? E, gente, eu tô muito curiosa pra ler isso aqui, porque eu, sei lá, eu peguei muito carinho pela escrita dessa autora. E a outra leitura coletiva que eu estou organizando durante esse mês é do livro Mitologia Nórdica do Neil Gaiman. E aqui, basicamente, nós vamos ter os grandes contos escandinavos que vão da história da origem do mundo até o apocalipse do Ragnarok, recontados pelo Neil Gaiman. E, assim, gente, vocês sabem que eu simplesmente adoro o Neil Gaiman. Ele é um dos meus autores favoritos. Então, obviamente que eu queria, e pelo fato de ter muito interesse nessas histórias, assim, de mitologias e tudo mais, eu acabei ficando curiosa por esse livro. E eu queria ler com vocês. O grupo já está aberto. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição, tá? Pra vocês entrarem direto no grupo do Telegram. Lá eu deixei uma mensagem fixada que já tá com todas as metas de leitura e os dias das discussões. Mas qualquer dúvida, só você chegar lá, ah, tô com dúvida, o que... Me explica isso aqui. Eu explico de boa, não tem problema nenhum. E outra coisa, existe uma outra edição desse livro, tá? Que é uma capa preta. A história é a mesma, eu peguei e pedi pra uma amiga mandar uma foto do índice e era igual, tá? Não mudava nada. Por dentro eram as mesmas histórias. Então, se você tiver a outra edição, não tem problema. Você pode participar da mesma forma, tá bom? Então, você querendo participar, é só clicar no link do grupo do Telegram e participar de post. E não satisfeita em organizar leituras coletivas, eu ainda participo da dos outros. Porque esse mês eu também vou ler Vox. E esse livro, eu sei que ele ficou muito comentado durante um tempo. Porque ele é quase como se fosse uma distopia. Eu não cheguei a ler sinopse, tá? Eu sei por alto o que as pessoas falam. Onde as mulheres possuem uma limitação de falar somente até 100 palavras por dia. Então, tem essa premissa. Eu achei interessante. E já que vou ter com quem ler, Eu falei, ah, por que não participar, né? Dessa leitura coletiva também. E essa leitura coletiva está sendo organizada pelas meninas do DLX. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o arroba delas, né? A página do Instagram. Porque você querendo participar, é só você falar com as meninas. Eu acho que elas deixam o link do grupo no... No link do perfil do Instagram, tá? Mas, de qualquer forma, você confere lá no link do perfil delas. Ou manda uma mensagem para as meninas para pedir para participar. E parando para pensar... Gente, deve ser horrível você falar só 100 palavras por dia. Porque eu não calo a boca o dia inteiro. Então, eu ia morrer nessa história, né? Com certeza. Porque eu não ia aguentar ficar calada. E por último, eu quero ler o livro Sonho com Deuses e Monstros. Esse é o terceiro livro da série feita de fumar-se e osso. E eu estou muito curiosa sobre essa conclusão. Eu só estou um pouco chateada. Por quê? Eu estava lendo essa série num grupo, né? De leitura coletiva também. Só que durante a leitura do segundo volume, eu acabei atrasando a leitura. Então, eu acho que as meninas já devem até ter lido o terceiro volume. E agora eu vou ter que ler isso sozinha. Chateada. Mas, de qualquer forma, eu já conversei com vocês sobre o livro feito de fumar-se e osso. Não vou falar aqui sobre o segundo volume, porque... Acho que acabaria tendo spoiler, né? Então, acho que não adianta eu falar sobre. Mas, de qualquer forma, eu conversei com vocês sobre o primeiro volume. Eu vou deixar o vídeo que eu falei aqui nos cards para vocês conferirem. E, assim, gente, eu sei que essa é uma série que os livros físicos estão muito difíceis de serem encontrados, tá? Mas, se você não liga de ler e-book ou, sei lá, dê uma chance para os e-books, porque essa é uma série simplesmente incrível e essa mulher tem uma criatividade que eu nem sei explicar. Eu sei que a leitura dessa série vale muito a pena e eu estou doida para ler essa conclusão. E eu queria muito que a Intrínseca relançasse esses livros com as capas novas, né? Que, por sinal, são lindas. Só que... Ai... Por que a Intrínseca? Por que você faz isso com a gente? Enfim, gente, é isso. Esses são os livros que eu pretendo ler durante esse mês de setembro. Obviamente, se você se interessou por algum deles, tem link de compra aqui embaixo no box de descrição. Deixa aqui nos comentários se você já leu, se você ficou interessado, se você ficou curioso por alguma dessas histórias. Vamos bater um papo, tá bom? E você querendo participar de alguma dessas leituras coletivas, as informações vão estar todas aqui embaixo no box de descrição, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho